Oi pessoal, nós estamos aqui dentro do Palácio Topkap. Esse palácio foi construído pelo sultão Mermé e foi a residência oficial dos sultões durante quatro séculos. É uma área muito grande, há um espaço somente para cozinhas, um pátio central. E nós estamos aqui na frente da sala de audiências, onde eram realizadas as reuniões com o sultão. É um lugar realmente muito imponente, que foi o espaço da moradia dos sultões durante quatro séculos. Eles chamavam também de Harém o espaço onde eles poderiam ter as várias mulheres. A cultura deles permitia ter várias mulheres, então era um espaço muito grande, com muita opulência, grandes construções. No chão vocês podem observar que as pedras já estão até desgastadas de tanto, tantos turistas que já vieram para a região. É um lugar que vale muito a pena conhecer. Em Istambul, na Turquia. Um grande abraço a todos!